Olá amigos e amigas da Mutare, eu sou Francie Batistelli, diretora de pesquisa e desenvolvimento de produtos e controle de qualidade da Mutare. Hoje nós vamos apresentar para vocês a escova Turbojon, indicado para tratamento com redução de volume em cabelos desvitalizados com nascentes arrepiadas e fios indisciplinados. Vamos agora aprender como realizar a escova Turbojon. O passo a passo é o seguinte, lave os cabelos por duas ou três vezes com o shampoo Ojon e seque 50% dos fios. Borrife o Turboliz da Royal Lease em mechas finas, deixando os fios bem molhados. Não aplicar no couro cabeludo. Em seguida, aplique de 20 a 30 gramas da máscara Ojon nos fios. Deixe em posição reta por 40 minutos. Observação. Para cabelos secos e desidratados, adicionar de 5 a 10 ml do óleo Ojon para cada 20 gramas da máscara Ojon. Enluvar muito bem e pausar por 10 minutos. Enxaguar bem os fios. Retirar todo o produto do cabelo sem deixar nenhum resíduo. Atenção, é importante o enxague para que o resultado seja de fios leves, soltos e brilhantes. Aplicar o selante orgânico Ojon. Escovar muito bem e pranchar em mechas médias por 5 a 8 vezes. Finalizar com óleo Ojon. Veja a redução de volume e aumento do brilho dos cabelos. Muito obrigada pela sua atenção. Assista também o passo a passo de outros produtos da linha Mutari em www.mutari.com.br. Mutari, com você pela beleza! Tchau! Tchau!